Hoje trago o comparativo do Redmi 9 vs OnePlus Nord N100. Qual que é o melhor? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo aqui. E aí galera, até que eu me chamo Darlos Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, esses dois aparelhos aqui foram lançados há um tempinho aí no mercado. São dois celulares de entrada e cada um tem seus diferenciais. Por um lado temos o Redmi 9 com processador MediaTek LG 80, tela Full HD, câmera de 13 megapixels e bateria de 5.000 mAh. Por outro temos aqui o N100 com processador Snapdragon 460, tela somente HD, porém com taxa de atualização de 90 Hz, câmera também de 13 megapixels e também bateria de 5.000 mAh. Vale lembrar que ambos trazem carregamento rápido de 18 watts, no entanto o Redmi 9 traz na caixa, no caso, só o carregador de 10 watts, enquanto o N100 já traz aí o carregador máximo que ele suporta, que é o de 18 watts. No final do vídeo eu falo qual que é o melhor, mas já adianto já que tem um link aí de compra dos dois na descrição. Vai lá, dá uma conferida, assiste o vídeo aqui primeiro, depois vai lá e confere para ver se você compra. Vou deixar o link aí do AliExpress e também da Amazon Brasil. Em teste de câmera, chego a dizer que os dois aparelhos fazem capturas aí com qualidade parecida, mas aí fica uma ressalva para o N100, ele faz capturas com saturação muito alta, tá? As imagens ficam muito saturadas, eu acho que é o pós-processamento ali da imagem, tá? E eu vou deixar algumas imagens passando agora para você, para você aí ter noção do que eu estou falando. Daros, mas me conta aí, cara, qual dos dois que é melhor para jogos? Olha, pessoal, eu não vou me aprofundar nesse assunto, não vou comentar muito sobre isso, até porque o Redmi 9 é bem superior, pois ele tem aí um processador superior, por exemplo, ao próprio Snapdragon 662, 665, então vai ser bem superior ao que temos aqui e você vai ter uma jogatina bem mais fluida. Lembrando, pessoal, que cada um dos dois tem suas características positivas e negativas e não posso esquecer de falar de que o N100 tem som estéreo, enquanto o Redmi 9 não tem. Os dois tem preços parecidos, levando em consideração ali o AliExpress, tá? Eles já estão na casa ali dos 700, 800 reais. Considerando a taxa de importação, que em média é 200 reais, né? Eles já iriam para casa dos 900, 1000 reais. Então, por esse preço, meu amigo, você já pega, por exemplo, o Redmi 9 aqui na Amazon Brasil, com estoque no Brasil, e você receberá ele bem mais rápido, tá? Tá em média 1000 reais aí na Amazon. Inclusive, lembrando, né, o caso aí, né, que o link está na descrição. E o N100, pessoal, para comprar no Brasil, eu já não recomendo, porque alguns revendedores aí estão passando ele por 1.300, 1.400, por esse preço não compensa de forma alguma. Só compensaria se você comprar aí no AliExpress. Por fim, pessoal, na minha opinião, o Redmi 9 é o que eu recomendo que você compre, pois ele tem processador melhor, em tela meio que vamos deixar empatado, porque ele não tem os 90 Hz, tá? Mas, em câmera, ele também é superior um pouquinho aí, um pouquinho, né, no caso, porque o N100 aí se saiu mal aí na saturação. Então, vamos considerar que o Redmi 9 é melhor em câmera. Coisa pouca, mas é. Lembrando que aqui também temos a interface MIUI, tá? MIUI 12. E aqui temos a Oxygen OS, que é a interface da OnePlus, com menos recursos, menos funções, até porque vem mais ali ao estilo Android puro. meio parecida na interface com os da Motorola, com os smartphones da Motorola. Então, é isso, pessoal. Quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? Na sua opinião, qual é que é o melhor? Redmi 9 ou Nord N100? Comenta aí qual é que você compraria. Na sua opinião, qual é que é o melhor? Dei aqui minha opinião, mas eu quero ver a opinião também de vocês aí nos comentários. Por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Não esquece de me seguir no Instagram. Qualquer dúvida, dá-nos. Qual é o smartphone que eu compro, cara? Vai lá no meu Instagram, meu amigo. Me manda um direct que eu converso com muita gente. Quem sabe aí a gente não conversa por lá. Te dou algumas dicas, tá? Então, fico por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.